King Raiders, é um abril esse torneio, turmoil diante do New Day, que eu gosto de chamar esse combate turmoil de cadeira de barbeiro. Assim que uma dessas duplas for eliminada, já vem a próxima dupla, Roberto. É, é muito rápido e é por isso que o New Day falou ali, o Xavier e o Kofi Kingson falaram que as probabilidades contam com a encontra deles, né? É muito difícil uma dupla começar esse torneio, turmoil, e terminar, porque vai cansando. Aqui, por exemplo, o New Day bate, o Viking Raiders, o vice-versa, já vem uma dupla na sequência e assim continuam vindo. É muito difícil que ele comece esse tipo de combate, ir até o fim e vencer. Leda do Kofi Kingson, partindo para cima do Aifar. Que isso! O Maka, eu sentado em cima do coitado do Kofi. Algumas semanas que a gente vem falando que o Viking Raiders finalmente conseguiu de volta com aquele instinto de ferocidade que fez deles famosos na época do NXT, quando terminaram quase dois anos invictos no NXT. Vieram aqui para a WWE, se juntaram com o Street Profits, começaram as palhaçadas. Agora estão de volta naquele caminho destrutivo. Bela cotovelada do Eric, partindo para cima do Kofi Kingson. Aí a violência do Eric, ele é o mais violento dos dois. O Aifar é o grandalhão e o Eric consegue ser mais violento. Segundo dizem, o Aifar é o romântico. Escreve poemas, tem uma certa sensibilidade. Aí está ele. É, mas não está para brincadeira, hein? Olha a estrelinha do Aifar, o que é isso? Mas o Kofi estava esperto, gelado no peito. Passa para o Xavier e lá vem ele. Enquanto isso, o Aifar acionou o Eric. Os dois na velocidade, no centro do ringue. Mas o helicóptero está fiado também o Xavier. Entrou descansado o Xavier, o Kofi Kingson vem atrapalhando desde o começo do combate. Duplas interessantes estarão participando deste combate turmoil. Entre elas o Lucha House Party e teremos Jinder Mahal com o Veer. Dupla indiana, o orgulho da índia, o Marajá Jinder Mahal. E os gigantes do Macy e Tibar. Essa dupla mal posso esperar. Esses dois rapazes têm um grande futuro. E segundo o Bobby Lashley, eles vão entrar também, ele e o MVP. Tornado o DDT, veio das cordas o Xavier. É, carteiraço, né? Aí não fala nada o seu Roberto Figueiro. Puro carteiraço. Superchute. Faz um giro de calcanhar. Belo golpe do Kofi, pode ser. Pode ser. Um, dois. Quase, quase, quase. A bela sequência ali, bela sequência do Kofi Kingston. Não deu para fechar ainda o combate. E é o que a gente falava, né? Cada vez, quanto mais duro e melhor dito esse combate, pior para a dupla vencedora. O ideal seria vencer rapidinho os seus adversários, poupar energias. Para a próxima dupla. É, tá muito bem, Xavier, hoje. Nossa, cruzado no rosto, está nocauteado. O Xavier acho que só... Levou o tag ali. Do Kofi. Não tive a impressão que o Kofi... Aí está ele. Pesou o tag lá nas costas. Parte para cima. Foi para o mortal, mas se deu mal o Kofi Kingston. Nos braços dos Vikings. E aparece o Xavier. Pelo menos amorteceu a queda. Essa é a Alice. Ela e sua equipe contam com a Oracle para acelerar a transformação digital da Anima Educação. E oferecer uma ótima experiência para mais de 300...